Oi pessoal, mais uma vez vim trazendo um videozinho aqui para o canal e hoje gente eu vou tá fazendo aquela jantazinha bem simplesinha e vocês vão tá fazendo comigo, então bora lá. As meninas estão aqui ó, assistindo gente, ó, elas estão aqui assistindo e tão tudo enroladinho aqui gente, porque tá chovendo lá fora, tá? E eu lavei muita roupa hoje também, eu vou mostrar agora para vocês a roupa lá no varal e vamos fazer uma jantazinha. Então quem já tá gostando já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, tá? Então bora lá! Olha gente, tá chovendo muito, tá? Ó Agora eu vou mostrar lá a roupa para vocês Aí eu vou deixar elas aqui assistindo, né mãe? Ó, estão assistindo e agora eu vou mostrar aqui para vocês, aqui no quintal Vou ligar a luz Tem tanta roupa gente, vocês nem imaginam, ó Eu vou ter que abrir aqui para tentar mostrar para vocês, ó Muita roupa mesmo, ó Tá lotada aqui Lotada, lotada, ó A banheira aqui tá vazia, que é onde eu coloco as roupas, tá? Ó Tá lotada até, ó, nas paredes aqui Muita roupa mesmo, tá? Tudo lavadinho Tudo no grau Ó Então bora lá agora fazer a janta, né gente? Separei aqui, ó, batatas, que eu acho que eu vou estar fritando, não sei ainda Botei aqui, ó, cebola, alho, coentro, tomate Mais cebola, porque eu vou estar fazendo salada Vou ver se eu frito batatinha É, vou estar temperando uma carne, uma carninha de boi Aqui, ó, já tá o alface todo lavadinho nessa travessinha, tá? Que eu vou estar colocando aqui na mesa Ó E vou agora cortar a tomate e a cebola pra colocar aqui o coentro E já mostro pra vocês, tá? E também, gente, tem aqui, ó É, essa macaxeira Que eu cozinhei ela bem pouquinho Aí ela fica assim, ó Bem durinha, tá? Mas é cozinhadinha que eu vou assar também Então vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Então bora lá Acompanha o vídeo aí Preparei aqui a salada, tá? Alface, tomate, cebola, tá? E eu botei aqui um coentinho picadinho Porque se eu colocar aqui, minha filha não come, tá? Ela gosta da tomate e do alface Se eu colocar o coentro aqui, ela não come Então eu botei separadinho, tá? E agora, gente, vamos lá pro próximo prato Olha, gente, aqui eu vou deixar o óleo esquentando E agora eu vou cortar a macaxeira, tá? Pra poder assar Olha, gente, a macaxeirinha como já tá ficando Agora vamos fazer o amarelinho O famoso amarelinho Cuscuz E agora eu vou deixar o óleo esquentando Ué, gente, quem é que tá assando? Não Gente, eu tô assando o restante aqui já Ó como fica Gente, fica muito bom mesmo o macaxeiro desse jeito Olha, gente, eu vou fazer o cuscuz nessa cuscuzerinha aqui Vocês vão ver como é que vai ficar aí Igual restaurante, ó A gente coloca a água aqui Aí bota assim a cuscuzerinha E bota pra cozinhar, tá? Aí dá pra uma pessoa só Cada... Cada negocinho desse aqui Dá pra uma pessoa só, tá? Então bora lá Olha, gente, como é que já tá, ó Vou deixar cozinhar agora aqui, tá? E já eu mostro pra vocês como é que fica Pra preparar a carne aqui Eu vou colocar um pouquinho, tá? De óleo aqui na panela Um pouquinho mesmo Só aqui no fundo, tá? Tô ligado, tô ligado, tô ligado E um pouquinho de colorau Ó Assim, um pouquinho Ó o toque do chefe, gente Vai, amor Eu tô escolhendo o melhor Olha, gente Ó o cuscuzinho como sai, gente Muito chique Olha, tá quentinho, quentinho Coloquei aqui alho e cebola, tá? E agora eu vou colocar a carne aqui por cima Gente, eu vou cortando aqui agora Um pedaço de carne boa E tá uns pedacinhos assim Fininho, ó E eu esqueci, gente De tirar do congelador, né? A carne, ó Tá congelada ainda Mas eu tô tentando cortar aqui Tá saindo bem fininho Mas tá bom assim mesmo Vou lá agora cortar Daqui a pouco eu mostro pra vocês Olha, gente, como tá ficando minha mesa Tendo aqui já dois, tá? Tá fumaçando, ó Quentinho, quentinho A macaxeira já tá com sal Falta só temperar aqui a salada Tá? E a carne Pronto, gente Já coloquei a carne aqui por cima Agora eu venho com algumas batatas Em rodelas E vou colocar pra cozinhar, tá? Gente, tá aqui refogando E agora eu vou colocar Uma canequinha de água, tá? Que é pra cozinhar E assar depois a batata Então, gente Coloquei a água Até cobrir a batata E botei um pouquinho de cominho, tá? De tempero E agora eu vou fechar a panela E deixar ferver por cinco minutinhos Tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que eu tiro, tá? Ó, vou desligar que eu vou Que é o último, tá? Me rendeu cinco desse Eu vou tirar a tampinha Só é tirar aqui, ó A água tá lá fevendo Eu venho aqui, ó Ó, já tem quatro aqui na mesa, ó Eu venho aqui bem rapidinho E viro Ó Já saiu, tá? Ó Super, super fácil E bem prático Agora eu venho aqui, ó Com talinho de coentinho Que é pra ficar Bem bonitinho, né? Porque Me coloco aqui, gente Perfeito Me rendeu cinco, tá? Um fubá Me rendeu cinco, ó Olha, gente Como tá Que delícia E já, já Sai a carne aqui Vou mostrar pra vocês Como é que fica Aqui eu tô preparando Agora as bebidas Aqui é café pro meu esposo Aqui vai ser o suquinho De pacotinho Que minha filha escolheu E aqui eu vou estar colocando O meu suco de laranja É o suco de três laranjas, tá? Aqui pra eu tomar Tá bom? Então assim que estiver prontinho Eu vou mostrar pra vocês Então, gente Agora eu vou preparar aqui Eu já cortei aqui uma bandinha Eu cortei três assim, gente Tá? Que é pra poder espremer A laranja aqui, ó Faço dessa forma Porque eu não tenho espremedor Vai assim mesmo, ó Eu esqueci de uma coisa A peneira Assim, gente Pra não cair os carocinhos Ó Dessa forma Vou espremer Todas, tá? Tem bastante suco Nessa laranja Eu não coloco nem água Nem açúcar, tá, gente? Só tomo só o suco Da laranja mesmo Muito saudável E as laranjas Super docinhas Então não precisa colocar açúcar E nem água Ó Espreme muito mesmo Acabei aqui de espremer tudo, ó E agora eu vou Dar uma mexidinha aqui Pra descer o suquinho, tá bom? E sem contar, gente Que é muito bom, né? É rico em vitamina C Muito bom Pra evitar ir resfriado, né? Nessa pandemia Sempre bom tá tomando Muito bom mesmo Eu não coloco água Nem açúcar, tá certo? Ó Olha, gente, que belezura, né? Dá um copo Belezura e delícia Olha, gente Que gostosura Ó Suquinho puro Sem água Ainda tem aqui, tá, gente? Delícia Aqui, ó Fazendo já o cafezinho, tá? A água tá pegando fogo A água tá pegando fogo Muito bom, né? Cafezinho Gente, eu não posso tomar café Mas eu amo o cheirinho Eu amo o gosto Mas eu não posso tomar café Porque eu tenho labirintite Tá? Aí eu não posso tomar café Olha, gente Como ficou minha carne de panela Ó Aqui as batatas Um caldinho E, ó A carne de boi Muito molinha Chega a derreter, ó Delícia, tá, gente? Então, gente Essa aqui vai ser minha janta de hoje Ó Salada Macaxeira assada Um cuscuzinho Tipo restaurante Bem lindo Uma carninha de boi De panela Aqui estão os sucos De preferência Café Suco de laranja E suco de pacotinho Que foi a gosto, né? E me rendeu 5 poções E Desse cuscuzinho aqui Tá, gente? Ó Muito prático Muito rápido Super indico Eu acho que eu passei Na faixa de uns 15 minutos Ou 20 20 minutos Eu acho que foi 20 minutinhos Cozinhando todos os 5, tá? É super rápido E super prático Olha, gente Delícia E agora eu vou ficando por aqui Vou jantar, tá certo? Então, gente Esse foi o vídeo Espero grandemente Que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele belo like Se inscreve no canal E ativa o sininho Das notificações Para não perder nenhum vídeo novo, tá? E agora A gente vai ficar Me deliciando aqui Com essa bela janta Com o meu marido E com minhas filhas Espero grandemente Que vocês tenham gostado Beijos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.